Gente, vamos de notícia séria agora, de informação, olha só, vocês sabem que na semana passada, né, antes do Natal, teve um homicídio aqui em Três Lagoas, infelizmente, né, mais um homicídio registrado aqui na cidade, e quatro pessoas já foram presas aí pela Polícia Civil por envolvimento neste homicídio, no assassinato de um trabalhador que estava no ponto de ônibus aqui em Três Lagoas, no bairro Ipacaraí. Ele foi executado com 14 tiros. As prisões dos suspeitos do homicídio foram realizadas na segunda-feira pela equipe do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Quatro pessoas foram presas temporariamente pela morte do trabalhador Francisco Guitemberg Vieira, de 53 anos, executado com 14 tiros, enquanto aguardava o ônibus para ir para o local de trabalho. O crime ocorreu no dia 21 de dezembro e, ao completar uma semana, delegados da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizar uma coletiva imprensa para repassar os detalhes das investigações. A principal hipótese era de que Francisco tinha sido morto por engano, após uma mulher o acusá-lo de violência sexual. Tios e sobrinhos dela teriam então se vingado e planejado o assassinato de Francisco. O delegado destaca como os suspeitos foram identificados. Logo que aconteceu o crime, já apareceu informação de que a vítima estaria sendo ameaçada porque estava sendo acusada de um estupro, o que causou estranheza, que nós procuramos essa provável vítima do estupro. Por dias não a localizamos. E aí, durante algumas informações seguintes, tudo deixava a crer que poderia ter esses familiares dela envolvidos. Nós conseguimos, no dia de ontem, depois de representarmos pela prisão temporária dos quatro, localizá-los e prendê-los. E aí a gente percebeu que realmente a motivação seria essa e que teria envolvimento dessa suposta vítima do estupro. A mulher que supostamente alega ser vítima de violência sexual está entre os presos. Ela tem 41 anos. Além dela, outras duas mulheres de 30 e 28 anos e um homem de 25 anos também estão na lista. A mulher que diz ter sido violentada morava na mesma rua da família de Francisco. E sustenta que ele teria invadido a casa dela em uma madrugada, após retornar do trabalho. As outras pessoas envolvidas com o homicídio teriam visto esse fato e passaram a fazer ameaças contra Gittenberg. A polícia civil confirmou que a vítima contou para alguns amigos que estava recebendo ameaças pelo suposto crime de violência sexual. A arma utilizada para matar Francisco foi uma pistola 9mm, que até o momento não foi encontrada pela polícia. Apesar das ameaças, a vítima não procurou a polícia. A mulher que alega ter sido violentada também não registrou boletim de ocorrência e agora deverá passar pelo exame de corpo de delito. Os quatro presos possuem passagens pela polícia por violência doméstica e agressão. A vítima do homicídio não tinha nenhum registro policial. A polícia descarta que Gittenberg foi assassinado por engano, mas segue investigando a denúncia de estupro. Vamos tentar, vamos identificar a participação de cada uma dessas pessoas presas, também procurar saber se existem outros envolvidos, até porque a arma do crime não foi localizada, e esclarecer a participação de cada uma dessas pessoas, concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito, em uma bicicleta, deixa o local. É o mesmo momento em que a vítima foi assassinada. O vídeo revela que o suspeito foi quem teria executado Francisco e foi uma das provas para a prisão. Olha, eu acredito que não foi por engano não, tá? Talvez essa acusação de estupro contra essa vítima do homicídio possa ser infundada. A gente tem que agora investigar também esse estupro, né? Mas a vítima não foi morta por engano. Ela era o alvo correto, talvez não seria o autor desse estupro.